Na sua definição mais larga, a antropologia é o estudo da condição humana. Tenta compreender a maneira como as pessoas vivem no mundo. Descoberta do outro e de comunicação desse maravilhamento e dessa descoberta. É uma forma de olhar a realidade, de inquirir o presente. De desvelar esta natureza cultural e, portanto, provisória. É uma maneira de estar no mundo, de estar com os outros. Mais do que um conceito teórico, abstrato, trouxe um conjunto de ferramentas muito importantes. Uma disciplina que nos permite estudar os processos de construção social da diferença. Ensina a tornar aquilo que é estranho é familiar e aquilo que é familiar é estranho. A ciência que tenta perceber o ser humano, não é? Que é uma vertente diferente da sociologia, da psicologia. Mas tenta realmente perceber o que é que são as pessoas e como é que ela, o fichinho das pessoas. Que nós, enquanto antropólogos, estudamos as pessoas nas suas relações umas com as outras e na maneira como elas vivem o mundo. Eu escolheria três palavras-chave para definir a antropologia. A diferença, pessoas e conexões. A definição mais larga, a antropologia, é o estudo da condição humana. E, nesse sentido, a antropologia tem tido um desencontro consigo própria durante muito tempo, por virtude dessa grande oposição que estruturou o século XX entre o natural e o cultural, o individual e o grupal. Estas polaridades, ligadas à velha polaridade, mente-corpo, criaram uma condição em que a antropologia, enquanto disciplina, ligada mais ao social, ia por um caminho e a antropologia, enquanto disciplina, ligada mais ao físico, ia por outro. Hoje estamos a ver uma mudança muito profunda nisso. E, então, eu não queria falar tanto pelo que a antropologia não pode ser, mas pelo que a antropologia vai ter que ser. E vai ter que reencontrar essa sua raiz, enquanto uma disciplina que estuda a condição humana na sua generalidade. E essa condição é uma condição incorporada, uma condição material. E essa interrigação vai ser o grande desafio do século XXI. Ajuda-nos a perspectivar, portanto, nesse sentido, a antropologia é uma ética, é uma maneira de... É uma ferramenta para me poder colocar dentro de uma determinada situação. Tentando, por exemplo, não ir buscar os clichés, aquilo que toda a gente parece pensar sobre a maneira como o outro é visto. Tentando mudar um bocado o paradigma, a maneira de olhar para o mundo e pensar um bocado de outra maneira. E a antropologia ajudou-me e continua-me a ajudar muito a fazer isso. Assim como há pessoas que se entusiasmam pela cozinha, ou há pessoas que se entusiasmam pelo desporto, eu acho que há um lado de possível entusiasmo pela antropologia como uma forma de fazer. E eu acho que isso é muito específico da antropologia por comparação com outras ciências sociais e humanas. E, normalmente, gosto de pensar, ou pelo menos é o que digo aos alunos, que é a ciência, a disciplina, a prática que ensina a tornar aquilo que é estranho é familiar e aquilo que é familiar é estranho. Basicamente, são estes dois movimentos constantes que nós fazemos e que precisamos muito como pessoas e seres humanos, mas também como sociedade, quer ao nível local, quer ao nível global. Fornece-nos um conjunto de instrumentos para analisar criticamente o mundo à nossa volta. Como é que ele é, de certa maneira, não tanto. Essencialmente, como é que a diferença resulta de uma dimensão processual, de uma dinâmica. E, portanto, para mim a antropologia é um instrumento que me permite, precisamente, pensar essas dinâmicas de construção social da diferença. Quer seja ela auto-atribuída, seja hetero-atribuída, seja por via de lógicas de dominação e de resistência, seja por via de lógicas de dominação social ao colonialismo, ao racismo, por aí. E, para mim, a antropologia é, precisamente, um campo disciplinar que me permite ter os instrumentos para olhar todos estes processos na contemporaneidade e na história. Nesta minha visão da antropologia, está inerente uma ideia de que, para fazeres antropologia, tens que ter um trabalho etnográfico, uma maneira de construir este conhecimento através de estares com as pessoas, de conversares com elas, de viver a vida que elas vivem, uma partilha de experiência vivida, que, no fundo, está na base de uma melhor compreensão dessas formas de viver o mundo. A antropologia, justamente, pela sua própria natureza, deve ser uma ciência que consegue pôr em diálogo o academismo e o não-academismo. E, muitas vezes, infelizmente, a antropologia não consegue fazer isso. Antropologia não pode ser romance, não pode ser contar histórias. E isso também é um lado que eu percebo que, muitas das vezes, outras disciplinas não conseguem, que são muito secos, e, por exemplo, se usam estatística, se usam, às vezes, até etnografia sem teoria, fica tudo ou muito abstrato ou, então, historieta. É preciso contextualizar as coisas, é preciso dar-lhes alguma profundidade teórica, mas também é preciso estar perto das pessoas. Antropologia tem o seu saber próprio, uma sua capacidade de aproximação à experiência, ao mundo da experiência, de compreensão mais íntima, mais intensa, mais engajada, de alguma forma, dos mundos, dos diferentes mundos locais. O que não é antropologia? Curiosamente, para mim, a antropologia não é etnografia. Acho que, de alguma forma, um certo tipo de perspectiva dos últimos decennos, que aproxima muito a antropologia, o trabalho do campo, está a enfraquecer a antropologia. A etnografia é um método, ainda por cima não é um método exclusivo da antropologia, como bem sabemos. E se, com certeza, o trabalho do antropólogo é fazer pesquisa de terreno, ao mesmo tempo, deve manter a sua capacidade de criar conexões, de generalizar. Isso é de comparar ou de encontrar respostas que também, sem perder as diferenças, também têm a ver com semelhanças, com uma forma de pensar comum dos seres humanos. Eu lembro uma frase de Wittgenstein, que dizia, se um leão pudesse falar, nós não o compreenderíamos, porque o seu mundo da experiência é demais do instante do meu. É uma ciência feita sob uma experiência vivida. É a maneira do antropólogo usar a sua própria disposição para ser homem, para ser pessoa, no sentido mais genérico da palavra, como forma de recolher material científico. Eu considero a antropologia uma ciência. E considero que é essa a justificação da sua existência. Apresentemente, nós estamos todos neste barco complicado nestes últimos anos. Portanto, esperemos que agora as coisas melhoram um pouco. Há alguns sinais disso, não sabemos o que é que vai acontecer. Claro, eu penso que, de um modo geral, a antropologia vai continuar a ser uma ciência importante, em Portugal, dentro das ciências sociais. E eu acho também que a antropologia, mesmo assim, com todos os altos e baixos, tem conseguido ter uma afirmação muito grande. Não é possível ter uma afirmação na sociedade portuguesa, em que, por exemplo, há 30 anos atrás, se a pessoa se formava em antropologia, tinha como solução, ou como via de trabalho, ir dar aulas, não é? Ou ir para os poucos institutos de investigação, um pouco mais. Hoje em dia, eu acho que, mesmo assim, há mais possibilidades para os nossos estudantes, para as pessoas que acabam de antropologia. Consegue-se arranjar alguns trabalhos a nível local, regional. Há um investimento em museus que não existia também há 30 anos atrás. Há um investimento também em projetos, como sabemos, que não existiam há uns anos atrás. E apesar, pronto, destes anos difíceis, eu tenho esperança, eu vejo a antropologia como uma ciência que pode e deve marcar o seu espaço na sociedade portuguesa. No mundo, cada vez mais, em que a mobilidade humana é exponencialmente crescente, pelas razões mais diversas, num mundo em que essa mobilidade corresponde também a uma convivência cada vez maior entre pessoas diferentes, pessoas que vêm de sítios diferentes, que têm expectativas sobre a vida e sobre o futuro e sobre a existência, diferentes umas das outras e que estão em contacto. Inevitável, ou seja, idealmente, o futuro da antropologia teria de ser muito permissor, porque justamente é um olhar que nos permite compreender melhor este mundo em contacto, em que o diferente está em contacto permanente, de uma forma mais preparada que outras áreas disciplinares. Portanto, digamos que idealmente seria assim. Eu acho que nada é eterno, mesmo a antropologia, mas eu acho que o futuro da antropologia, pelo menos a curto, médio prazo, penso que está assegurado. Mas há desafios vários, desafios que vêm de fora da antropologia e desafios que vêm de dentro da antropologia e alguns desses desafios são desafios barra, vamos dizer assim, ameaças. De fora, aquilo que eu noto é, sobretudo em confronto com a situação há 20, 30 anos, uma conjuntura que é desfavorável, não apenas à antropologia particular, mas às ciências humanas e sociais, de vários pontos de vista, do ponto de vista do financiamento, que é um financiamento que se tem vindo a reduzir e que ultimamente é um financiamento por objetivos e, portanto, que inclui um conjunto de coisas, mas exclui um conjunto de outras coisas. Recentemente, por exemplo, há um financiamento europeu, tenho a trabalhar em uma condição que é muito restritiva para a antropologia, que é o facto de pesquisa que se tem que deserrolar na Europa, e, portanto, há um bocado uma lógica de Europa fortaleza ao nível científico, mas outras ameaças, por exemplo, o panorama editorial não é tão favorável como já foi, claro, há caras novas oportunidades, publicação online, mas é cada vez mais difícil a publicação sob forma de livros, as próprias condições na universidade, sobretudo nos 4, 5 anos, digamos que não têm sido muito favoráveis, e, mais uma vez, não há um programa só português, há um programa que se encontra em vários países, portanto, há de facto uma conjuntura desfavorável às ciências humanas e sociais e também à antropologia. Temos vindo a constituir um grupo de pessoas, de jovens investigadores, muitíssimo bem preparados, com a imensa vontade de fazer investigação, e a fazê-la em condições, às vezes, muito difíceis, porque sem financiamento, a trabalharem simultaneamente, mas a fazerem pelo gosto e pelo gosto em investigar e em construir essas pesquisas e que têm vindo a constituir, de facto, um campus de pesquisas antropológicas daquilo que é o Portugal contemporâneo de imensa qualidade. E nós temos visto a multiplicação de teses de mestrado, de teses de doutoramento, de jovens pós-doutorados a fazer as suas investigações, de facto, constituindo aqui um conjunto de trabalhos de grande qualidade. E, portanto, se fosse por aí, eu não estaria nada preocupada com o futuro da antropologia em Portugal. E mesmo um outro aspecto que não tinha referido ainda, que era da antropologia feita em português, de estarmos a ver também, cada vez mais, que não havia há umas décadas atrás, uma vontade crescente de investigadores a fazerem trabalho de campo fora de Portugal. e isso é muito enriquecedor também para a antropologia portuguesa ou para a antropologia em português. Se calhar não faz muito sentido, hoje em dia, falar de antropologia portuguesa. Gostava de pensar que não. Claro que a antropologia que se faz em Portugal, mas também há muitos antropólogos a fazer antropologia fora, e antropólogos estrangeiros a trabalhar em Portugal. Eu, agora, quando fiz um trabalho sobre o fado, eu era a única investigadora a trabalhar sobre o fado português. Havia uma checa, uma belga, e, portanto, aliás, no sítio onde eu estava a fazer trabalho de campo, que era uma escola de fado, havia uma mesa já para os antropólogos. Portanto, aquilo já era... E era uma escola pequena em Marvila, não era sequer um sítio... E, portanto, o fado, tendo entrado neste circuito internacional de património material, também chama a atenção. E, como o fado, outros elementos. Portanto, a antropologia... Quando falamos de antropologia portuguesa, estamos a falar de o quê? De antropologia feita por antropólogos portugueses ou feita em Portugal? Acho que, hoje em dia, já não... Portanto, a minha perspectiva é que a antropologia é cada vez mais global e que temos a ganhar com isso. Eu acho que é fundamental a relação entre a história e a antropologia, em primeiro lugar, porque, precisamente, ela nos permite... A história permite-nos ver... A articulação entre a história e a antropologia permite-nos ver, precisamente, a forma como os contextos se transformam. E, portanto, permite, precisamente, questionar as visões essencializantes e naturalizadoras da diferença. Uma outra área que eu acho que é importante ou, em relação à qual eu acho que a antropologia, ou com a qual a antropologia devia-te julgar, é a economia política. Acho que é absolutamente fundamental perceber como é que os nossos intercutores veem o mundo na relação com forças económicas e políticas mais vastas que os rodeiam. porque daí nós percebemos, precisamente, como... Percebemos o contexto das escolhas e das opções e dos constrangimentos que rodeiam os nossos intercutores ao longo da sua vida. A antropologia tem esta tradição, não é? De relacionamento com outros saberes, mais clássica com a sociologia e com a história, mas com muitas outras disciplinas. E eu acho que temos muito, muito a ganhar com isso. Nós, aqui, por exemplo, no setor de património cultural, somos historiadores, sociólogos e antropólogos. E, de facto, acabamos por trabalhar todos em conjunto e cada um dando a sua perspectiva, mais da sua disciplina, mas trabalhando em conjunto. E acho que, de facto, é sempre uma mais-valia. É sempre uma mais-valia. Por exemplo, da publicidade. A publicidade é uma área em que, noutros países, os antropólogos estão, de facto, a ser muito aproveitados. Em Portugal ainda não há muito essa cultura, mas pode, de facto, ser um caminho, porque a questão do... o interesse que a publicidade tem em perceber hábitos de consumo, mas não só hábitos, não é? Os próprios hábitos das pessoas, a forma como as pessoas vivem, e os antropólogos são as pessoas mais preparadas para fazer esse tipo de trabalho, não é? Um trabalho que se vá lá duas vezes a cada olho e o que a senhora come, o que a senhora veste... Não, é um trabalho que as pessoas têm que estar lá, têm que observar. As próprias pessoas, muitas vezes, não têm consciência de não dizer o que é que fazem. Tu tens de estar lá e tens de ver. E, portanto, nesse aspecto, os antropólogos... Há uma série de áreas que os antropólogos podem, de facto, explorar e que não estão exploradas e que me parece que temos todos a ganhar. Esse trabalho em equipa nem o questiono, porque ele é o dia-a-dia já há muito tempo, com várias áreas, as ciências do ambiente, a geografia, a arqueologia, a história, a sociologia, a arquitetura também. Portanto, são todos estes profissionais que estão hoje presentes no território e, aliás, produzem por vezes muito mais informação sobre as comunidades e a cultura, as culturas locais, do que a própria antropologia. Portanto, estes diálogos têm que existir cada vez mais e o antropólogo não pode ver-se como um indivíduo isolado na prática etnográfica. Portanto, o exercito da prática etnográfica é também um trabalho de negociação nestas equipas pluridisciplinares que estão a ser constituídas a cada momento para a intervenção junto das culturas. A relação com outras disciplinas é sempre enriquecedora. Portanto, eu acho que este tipo de trabalhos são necessariamente, ou têm necessariamente trabalhos de equipe e, portanto, se houver abordagens diferentes são enriquecedoras para aquilo que se pretende, no fundo, aqui, que é dar à população, que é dar ao público aquilo que melhor pudermos fazer. E, portanto, se houver várias abordagens, creio que vai enriquecer essa abordagem. Portanto, a nível pessoal, as relações com outras disciplinas, eu trabalhei com pessoas de outras áreas aqui e, ao longo dos anos que eu tive e da investigação, para o guião, enfim, para a pesquisa, para as várias exposições que aqui fizemos, trabalhámos com sociólogos, com historiadores, com arquitetos, com padres, com militares, com mais diversas, dirigentes associativos, professores das várias áreas, artistas plásticos, portanto, tudo isso, a nível pessoal, vai enriquecer a minha, enfim, vai me enriquecer enquanto pessoa e enriquece necessariamente o trabalho que aqui é feito. Eu acho que cada vez mais nós nos estamos a abrir à relação com outros saberes. E eu acho que estamos cada vez mais a tirar partido da produção de equipas multidisciplinadas. Eu, do meu ponto de vista, o trabalho, por exemplo, com as pessoas do mundo do cinema, do mundo do documentário e do mundo das artes, trouxe-me, se calhar, uma forma de trabalhar e uma possibilidade de trabalhar que eu não teria se tivesse, se calhar, ficar fechado no território disciplinado. Acho que o trabalho em equipa é muito importante. E, para mim, é fundamental. Mas fica, muitas vezes, difícil nós fazermos equipas, não é? Porque, assim, toda a gente sabe que os financiamentos que nós temos para as ciências sociais em Portugal são muito paros, não é? E, muitas vezes, nós empancamos com o não entendimento do que é que é o nosso trabalho, não é? O que é que é fazer trabalho de campo? O que é que é passar um ou dois meses num lugar longínquo? O que é que é eu precisar de estar lá sem obter resultados imediatos? O que é que é isto? O que é que é o trabalho de antropólogo, não é? Muitas vezes nós temos essa dificuldade de não encontrarmos, do outro lado, de quem financia, essa ideia de que os nossos resultados, se calhar, não são tão imediatos. Por isso, eu acho que é muito importante produzir, talvez, mais, ainda mais contactos com outras equipas interdisciplinares. Só há conhecimento que seja ação. Essa noção de que nós temos um conhecimento, que é uma coisa que a gente tem em umas gavetas, nos computadores, e depois temos a ação. Isso é epistemologicamente incorreto, não é verdade. Todo o conhecimento da ação. Por isso, eu sempre disse, e pode parecer que é disparatado dizer-lhe assim, mas eu sempre disse que é melhor a antropologia aplicada, é a boa antropologia. Porque toda a antropologia é, por si, aplicada. E, nesse sentido, eu creio que não temos que nos preocupar demasiado com a forma como o conhecimento que nós produzimos possa ou não interagir com o mundo. Temos que tomar em conta que ele vai sempre interagir com o mundo. E, portanto, essa dimensão, se quisermos, de uma mutualidade na produção do conhecimento tecnográfico ou antropológico, é uma dimensão absolutamente fundamental para percebermos o que é o conhecimento antropológico e eu formo o camelo também no chai do corpo, de certa maneira. Não no chai da nossa própria dimensão experiencial e subjetiva na relação com os outros. Acho que isso é bastante importante. Ultimamente, tenho estado a trabalhar em Israel e fazer pesquisa em Israel. e, pronto, prefiro recordar coisas boas do que coisas más, que também as há. Mas, num determinado momento, e isto tem muito a ver com a forma como nós trabalhamos com os nossos informantes ou colaboradores de pesquisa, como se diz agora, num determinado momento, a rede de pessoas com que eu estava a trabalhar, que são brasileiros, judeus brasileiros que estão a começar a viver em Israel, tornou-se numa rede de amigos. Há uma certa ambiguidade no trabalho, não é? Pessoas da mesma origem social que eu, falarem a mesma língua, todos, de certa maneira, estrangeiros num outro país. Enfim, criámos ali afinidades eleitivas e tornámos-nos bastante amigos. Ao ponto de, às tantas, no nosso circuito de jantares semanais, em casa uns dos outros, eu ter sugerido... Eu ter sugerido, não, eles terem pedido que eu fizesse um prato de bacalhau. Eles, como brasileiros, apesar de israelitas também, mas como brasileiros têm aquele fascínio pelo bacalhau e a ideia de que o local da autoridade para fazer bacalhau é Portugal e disseram ah, tens de fazer um bacalhau para nós e não sei o que e tal e eu senti-me compelido a fazer isso. O drama era procurar bacalhau em Tel Aviv. Neste caso, era em Tel Aviv, já não era em Jerusalém. E fiz uma pesquisa enorme, contatei montes de pessoas até que descobro uma lojinha muito pequenina no Levinsky, que é um bairro que todo ele não é um mercado, é uma espécie de suque, como se diz em árabe, em hebraico suque, e descobro uma lojinha completamente triste, literalmente às moscas, isto é, com as moscas a rodarem, uns peixes secos que não eram bacalhau, mas outras coisas, pendurados, assim, muito isolados numa vara com uma mola de roupa, um arenco aqui, um não sei o que ali, de resto, a loja toda vazia e um velhinho com um ar muito, muito triste e muito deprimido, muito, muito velhinho lá atrás, e eu perguntei se era ali que vendiam bacalhau seco, e quando eu disse bacalhau, ou bacalh, em hebraico, quando eu disse bacalh, ele olhou para mim assim, com os olhos super abertos, perguntou se eu era espanhol, eu disse não, português, e ele, ah, e não sei o que, e começou a falar ladino comigo, que era a velha língua judaico-ibérica, não é? E, de facto, o velhote tinha vindo da Turquia, era descendente de portugueses já há 500 anos, mas na Turquia manteve, na sua pequena comunidade sefardita, manteve a língua ladina, há uns poucos falantes de ladino cotidiano, já há muito pouca gente, estava ali completamente isolado e para ele era um momento afetivo poder estar a falar comigo em ladino e eu perceber, eu não respondia em português, respondia em espanhol, porque senão ele não perceberia, mas foi muito interessante, tudo isto em torno de uma coisa que é o bacalhau, que depois ele tinha, e era muito mau, mas tinha, em torno de uma coisa que é o bacalhau, que tinham sido os meus informantes brasileiros a pedir, a partir da sua experiência identitária brasileira, apesar de estarem enquanto judeus a começar uma nova vida identitária em Israel e a serem estudados por um português. Portanto, há aqui uma conexão que fala muito daquilo que é o campo, o trabalho de campo, como apenas uma junção, um fecho muito grande de histórias pessoais, históricas, sociais, civilizacionais, que se juntam ali. Mas pronto, o encontro com aquele velhinho e a descoberta que o velhinho fez de mim, eu fiz dele e ele fez de mim, foi uma forma de mostrar como é que se tornam afetivas as relações que nós estudamos. Eu acho que a minha experiência trabalhando com as emoções nos bijabós foi uma experiência muito importante, claro, de conhecimento, de aproximação e de esforço, de compreensão de mundos experienciais distantes do meu e nisso sublinho a importância da antropologia na capacidade realmente de usar instrumentos de compreensão múltiplos. Isto é, não só de desvelar variáveis sociais ou de analisar uma estrutura social e, portanto, as dinâmicas de poder inerentes, mas também de usar os próprios sentidos, o próprio corpo, as próprias emoções até, para criar uma ressonância, para criar uma capacidade de ir além das diferenças, portanto, para encontrar pontos comuns. Por acaso, pensei profundamente nisso, neste verão, que faleceu o meu pai, porque um dos aspectos que eu nunca tinha realmente entendido, por quanto tinha analisado e por quanto tinha tentado descodificar metáforas emocionais que os bijagós usavam face ao luto, face à morte, me dei conta que nunca tinha entendido completamente isso. Por exemplo, os bijagós nunca falam diretamente do luto ou da morte de pessoas próximas, mas usam uma série de metáforas que têm a ver com o canto dos pássaros, o andar instável dos pássaros quando não estão a voar, portanto, quando estão na terra e com uma necessidade, é uma datatura de te afastar como os pássaros levantam o voo e de observar o que se passa lá embaixo com uma distância emocional, portanto, de alguma forma de se abstrair. Apesar de eu ter analisado e escrito sobre este mundo, digamos, do luto e da morte cantado como cantaríamos os pássaros, nunca tinha sentido realmente isso. Eu lembro que no dia no qual morreu o meu pai, efetivamente, eu tinha dificuldade em andar, em andar normalmente, em caminhar. E, de repente, senti fisicamente o que eles estão a dizer quando falavam deste andar incerto, deste andar inseguro que os pássaros têm quando não estava a voar. E, ao mesmo tempo, senti esta necessidade com a qual eles estavam a falar de levantar o voo, ou seja, de me extrair um instante e de observar tudo o que estava a acontecer, que acontece em todos os velórios, por exemplo, com uma distância que, ao mesmo tempo, é uma distância de proteção, uma distância de alguma forma de cautela, digamos, para não ser soprafalto das suas próprias emoções. Acho que é justamente isso, de alguma forma, o que a antropologia procura, perceber que somos profissionais das diferenças, mas também das semelhanças, das conexões. Portanto, se é verdade que o nosso trabalho é atravessar estas florestas de símbolos, dizia o Victor Turner, não é para nos perdermos nem nelas, mas é para encontrar métodos não só para nos aproximar das florestas, mas para sair das mesmas, para encontrar percursos. Um trabalho que eu agora estava a fazer no grande Manguezal, no sul de Salvador, na zona de costeiro da Bahia, onde eu estava a trabalhar com canoeiros, isto é, pessoas que exploram o Manguezal através do uso de canoas, canoas que são esculpidas em troncos lindíssimos de madeira, uma madeira amarela viva, que depois por um tempo se vai tornando quase arrugiada e que eles próprios esculpem. E esse contato com a maneira como as pessoas criam os seus meios para poderem viver num ambiente que sem essas canoas é incrivelmente árduo, mas que com essas canoas de repente se torna um meio fértil e cheio de vida que permite às pessoas viverem e permite a estes pescadores fugirem um bocadinho à escravatura do trabalho malpado, porque essa é a escravatura com que eles vivem. E então o amor que o canoeiro tem pela sua canoa é canoa e a maneira como para fazer uma canoa ele precisa de outros. E como ele vai encontrando essa relação com outros na produção de um instrumento que depois vai ser muito dele próprio e que vai dar o primeiro aos filhos dele. Isso foi uma das coisas que o povo me vê o mais. Eu lembro de estar sentado com o meu amigo Romão que é como ele chama torneador de canoas que ele faz as canoas com enxós que ele vai modelando são trocos muito grandes que ele depois esculpe realmente chama-se tornear e ele estava-me a falar da maneira como ele está a ficar velho e queria ter uma canoa para poder fazer pesca ali e como não tinha. não tinha uma que fosse suficientemente boa para ele e como os amigos se juntaram e de repente diz ele eu não sei de onde é que eles apareceram mas era preciso mover um tronco de várias toneladas e veja lá de repente tinham aí 27 homens e gente nem sabe tinha-lhe as lágrimas aos olhos e eu estava a pensar que não havia essa espécie de transcendência das pessoas se sintonizarem de eles sabiam naquele dia ninguém lhes tinha dito mas eles estavam todos amigos estavam todos ligados naquele dia eles sabiam que ele ia precisar deles e apareceram e eles lágrimas aos olhos conforme ele estava a contar a história e realmente isso foi uma é uma imagem do que é o social sabes do social que é um encontro entre pessoas que não se planeiam não se projetam cada um vai pelo seu caminho mas como estamos entrosados com os outros de maneiras tão radicais no fim nesse dia em que era preciso mexer esse tronco eles apareceram todos o primeiro trabalho de campo que eu fiz mais a série foi para o doutoramento e estava numa reunião das famílias anónimas porque a minha tese era sobre o animato mas eu estava a estudar num contexto particular então eu ia às reuniões de famílias anónimas de narcóticos anónimos e de alcoólicos anónimos as famílias anónimas são sobretudo mulheres que têm filhos toxicodependentes mulheres com 45, 50 55 anos então imaginam que eu estava numa sala éramos umas 30 pessoas e eu estava ali sentada durante uma hora e meia e aquelas reuniões funcionavam eu estava ali sentada sem abrir a boca sem tomar notas sem fazer nada estava a ver como é que eles como é que eles falavam foi para aí a segunda reunião em que eu estive presente e tu estás a ouvir aquelas histórias e que são histórias muito pesadas e que ele é muito violento eu não tinha filhos ainda não e então há uma senhora aquilo é tudo imagina uma diz que no dia anterior teve que pôr o filho fora de casa porque estava descontrolada e queria ganhar outra conta uma história do género eu tenho que dormir com a carteira debaixo da almofada tudo na minha casa está trancado a única parte da casa que está aberta é a cozinha e a casa de banho porque senão ele vai e roubam tudo e as histórias são todas assim e e às tantas há uma senhora que diz que que há mais de um mês que a última vez que tinha visto a filha a filha estava completamente descontrolada a pedir-lhe dinheiro que lhe tinha batido como ela não lhe deu dinheiro a mãe ela a filha rasgou-lhe os pneus do carro com uma faca e e aquela mulher estava ali a chorar porque há mais de um mês que não sabia nada da filha que não sabia se a filha estava viva ou morta e eu naquele momento eu comecei a sentir uma uma neve eu pensei que ia cair da cadera abaixo eu não estava a aguentar aquela dor e aquelas pessoas estavam a falar daquilo todas aquelas coisas e já tinham dito tantas vezes já tinham contado tantas vezes aquelas histórias que elas já conseguiam falar daquilo e eu só pensava que se eu tivesse filhos e não soubesse da minha filha há um mês como é que eu estava ali e e depois quer dizer todo o trabalho que eu fiz foi perceber como é que elas estavam ali como é que a terapia funciona e como é que elas se reconstruem mas eu pensei eu não vou aguentar fazer este trabalho eu não aguento eu não aguento este sofrimento eu eu não mas quer dizer depois quase todos os trabalhos que eu escolho acabam por ser assim eu tenho manipulado a antropologia de modo a não ser infeliz sou bom a fazer isso sou bom a escolher os temas e os campos que eu sei que também me vão tornar feliz não é? e que me ajudam a responder simultaneamente eu tento maximizar como é que eu posso ao mesmo tempo fazer uma coisa que é socialmente útil que não é manipuladora das pessoas com quem estou a estudar e que pode ser boa para elas se afirmarem e se emanciparem e que ao mesmo tempo me faça sentir bem comigo próprio e também me resolva algumas questões que eu eventualmente tenho e portanto nesse sentido o trabalho acaba por ser criador de felicidade de felicidade de felicidade pessoal assim não tenho a mínima dúvida é uma questão afetiva e não é uma questão de decisão agora quem encontra essa paixão quem está interessado em fazer esse percurso mesmo que faça coisas muito diferentes pelo caminho mesmo que não faça prática etnográfica que não faça a investigação continua sempre a sentir-se antropólogo acho que a conclusão contribui para a minha felicidade na medida em que me permite ver para além se quisermos da superfície e portanto permite-me olhar de forma mais aprofundada para o mundo à minha volta e isso esse exercício torna-me mais consciente do mundo que me rodeia dito isto também me torna mais consciente dos problemas do mundo que me rodeia e portanto de certa maneira torna-me mais feliz porque me torna mais consciente mas também me torna mais infeliz porque me torna mais consciente dos problemas do mundo à minha volta ainda há uns meses atrás quando estava a fazer trabalho de campo na Guiné Missal pará-nos pichagós numa canoa perdida lá no meio dos mares dos bichagós quando as pessoas que eram os dois marinheiros da canoa e às tantas tivemos de meter imensa gente para dentro da canoa porque íamos para uma reunião e eu pensei se calhar esta coisa agora não é vida mas quer dizer esses momentos de descoberta do mundo que não é o teu isso na antropurgia faz-me realmente feliz essa possibilidade que tu tens de olhar para outros mundos porque não é olhar para o mundo como quando tu vais como turista não é a mesma coisa é que estás ali a trabalhar com as pessoas e a tentar ajudar mesmo que muitas vezes não consigas eu sou muito crítica da antropurgia aplicada muito crítica de projetos de desenvolvimento mas no meio da crítica toda a verdade é que é que muitos de nós nós todos tentamos fazer qualquer coisa melhor ou pior não somos perfeitos não é mas acho que nesse aspecto a antropurgia faz-me feliz eu gosto muito de fazer antropurgia nunca 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 tive dúvidas sobre o caminho que segui nunca tive tentações pelo caminho gosto muito de fazer antropurgia gosto no fundo a escolha da antropurgia num quadro em que poderia ter optado também pela sociologia ou pela história enfim não há história para mim menos atração do que a sociologia do que a antropurgia porque a antropurgia trabalhava mais com coisas atuais a razão da escolha da antropurgia teve muito a ver com isto tudo que eu comecei por dizer com a atração pela diferença cultural por um método de trabalho que consiste em estar próximo das pessoas observá-las de perto e devagar e e e e portanto gosto muito de fazer antropurgia a antropurgia tem-me feito feliz efetivamente efetivamente não me veria a fazer a fazer outra coisa que não a antropurgia acho de facto eu quando quando concorri para a faculdade fui para a sociologia e e no primeiro ano pronto tive cadeiras de antropurgia pensei não não é aquilo é isto é isto que eu quero fazer é isto é é perspectiva mais é etnografia realidades aprofundadas não é as grandes grandes visões do mundo e de facto não me queixo a antropologia não sei se te permite ser feliz a antropologia te permite perceber as condições da tua própria felicidade isso com certeza e eventualmente te permite aceitar algo que te poderia tornar infeliz de forma muito mais simples porque percebe as dinâmicas à volta disso eu vejo por exemplo no crescer a minha filha um certo tipo de mensagem que outra vez querendo ou não eu lhe passo porque fazem parte da minha bagagem destas famosas lentes através das quais eu observo a realidade e vejo como de alguma forma ela consente lidar com dinâmicas que na idade dela que é uma pré-adolescente uma adolescente realmente não são simples mas com uma capacidade de relativizar de contextualizar e de perceber a provisoriedade de tudo isso não sei se isso permite ser mais feliz mas permite de alguma forma perceber porque é algo que pode tornar infeliz e eventualmente transformar isso a antropologia pode conseguir fazer as pessoas terem consciência de uma série de questões que se calhar sem perspectiva antropológica não teriam ou pelo menos seria isso desejável que os antropólogos conseguissem fazer africos nós estamos no nosso trabalho é uma vez a gente é isso é isso não é isso é isso A CIDADE NO BRASIL